Aproveito que estamos só nós aqui. Estou ouvindo. Para dizer o quanto é importante esse encontro para mim, o quanto é puro prazer e alegria. A gente está registrando um encontro de música e de afinidades, como se fosse uma amizade antiga. Daí o nome que foi tirado de uma música do poeta Hermínio Belo de Carvalho, com Capiba, Amigo é Casa, onde ele fala, amigo, é pra ficar, se chegar, se achegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bem dizer. Amigo, a gente acolhe, recolhe, agradece, oferece lugar pra dormir e comer. Amigo que é amigo não puxa tapete, oferece pra gente o melhor que tem e que nem tem. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode, o seu coração reparte que nem pão. Assim é Simone pra mim hoje, uma amiga. Antes de sair do teu exílio que te nete, faça uma enquete com os astros, traça. Uma rota anti-desgraça, passa. Teu terninho em todo traça, caça. Tua coragem na dispensa e dança. Antes de sair do teu exílio que te nete, faça uma enquete com os astros, traça. Uma rota anti-desgraça, passa. Teu terninho em todo traça, caça. Tua coragem na dispensa e dança. E quando estiver, como sempre, quase pronta. Recolha as pontas, segura as pontas. Que a vida é lança, não é tonta nem é mansa. E não se esqueça, proteja a cabeça. Com o meu boné, sua bandana. Que a vida não é toda praia, mas também é Copacabana. Que a vida não é toda praia, mas também é Copacabana. Antes de sair do teu exílio que te nete, faça uma enquete com os astros, traça. Uma rota anti-desgraça, passa. Teu terninho traça, caça. Tua coragem na dispensa e dança. E quando estiver, como sempre, quase pronta. Recolha as pontas, segura as pontas. Que a vida é lança, não é tonta nem é mansa. E não se esqueça, proteja a cabeça. Com o meu boné, sua bandana. Que a vida não é toda praia, mas também é Copacabana. Que a vida não é toda praia, mas também é Copacabana. Que a vida não é toda praia, é Copacabana. Que a vida não é toda praia, é Copacabana.